E aí, fale! O que? O que foi? E aí, é, neninho? O que que foi? Hum, você quer um banho? Fale, eu quero um banho! Hum, um banho? Dá banho? Dá banho? É, você vai tomar banho? E aí, nossa! Sim? Nossa, eu pensei de falar, você não tá me entendendo? Nossa! É, minha criança, você vai tomar um banho? Tia, experimente com uma água, é melhor! Hum, 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 hum. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.